Senhor Venho ante a Ti Quero derramar Toda minha angústia Senhor Quero Te ofertar Tudo o que sou E o que sou reluta Em ouvir Tua voz Dizendo não desista E em lembrar De como tudo Começou Quando a mente Sesse o filhas escolhido Pois sou eu quem digo não Não acabou Pois sou Teu Deus E Te ungir Do ventre e filho Te escolhi A morte tentou Te tratar Mas tens propósito Pois Te chamei Porque sabia Que iria Me ouvir Me escolhendo Para ser O Seu propósito Filho Não temas Pois sou eu Quem permitir Me afligir Pra que saibais Que não desisto De um propósito Eu não desisti De Ti Não desistas De mim Eu não desisti De Ti Não desistas De mim Senhor Venho Ante a Ti Quero derramar Toda minha angústia Senhor Quero Te ofertar Tudo o que sou E o que sou Reluta Em ouvir Tua voz Dizendo Não desistas Em lembrar De como tudo Começou Quando a mim Disseste Fim Ser escolhido Pois sou eu Quem digo não Não acabou Pois sou Teu Deus E Te ungir No ventre Filho Te escolhi Amor Te tentou Te tragar Mas tem Propósito Pois Te chamei Porque sabia Que Iria Me ouvir Me escolhendo Para ser O Seu Propósito Filho Não tem Mas pois sou eu Que permiti Me abrigir Pra que saibais Que não desisto De um propósito Eu não desisti Eu não desisti Não desistas De mim Eu não desisti De Ti Não desisti Filho meu Não desista Filho meu Não desista Filho meu Confie em mim, confie em mim Eu sou Teu Deus, confie em mim Não desista, não desista Persevere e desista, não desista Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para todo o sempre Todo é todo mesmo, todo o sempre Criar Os que esperam no Senhor renovarão as Suas forças Não desista, não desista Criar 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 Busca-me enquanto se pode me achar Criar 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 Criar